Salve galera, bom dia, boa noite. Eu só não vou fazer uma investigação sobre o meu eletro hoje porque eu esqueci a bendita planter, né? Fazer um escuro só com a luz do celular, não dá certo, né? Mas, fico para a próxima oportunidade. O pessoal que curte turismo no canal, eu não estou fazendo porque ainda há um limite de locomoção em Curitiba, como também no Paraná, em questão do vírus, da morte, né? O Código 19. Hoje mesmo o prefeito falou que alguns do comércio vão abrir, mas só os essenciais, não todos. Então, eu estou respeitando o prefeito Rafael Greca Macedo, respeitando o governador Ratinho Júnior, né? E como também o presidente da República Federativa do Brasil, o Jair Bicenso Bolsonaro, pois respeitar, né? Respeitar os seus senhores. Então, impossível que houver uma libertação do povo brasileiro, Curitiba ou Paranaense, a ser como ver livremente nos parques e nos turismos, começar a fazer vídeos de turismo, né? Então, eu vou trazendo aos poucos vídeos que eu posso filmar, beleza? Aquele abraço, uma ótima noite. Aqui é Rafael Crispim Bezerra, te informando no Facebook Vila Nova Esperança, deixei lá o link do meu grupo WhatsApp, em questão do que eu posso fazer pela comunidade e como também pelos outros bairros, regiões metropolitanas de Curitiba. Depois, me candidatei a vereador de Curitiba pelo partido PSL, junto ao deputado estadual Francis Kine e sua esposa Flávia Francis Kine. Estou na chapa da Flávia Francis Kine. E a montanha alta, mas pedra por pedra a gente chega ao topo, né? Tenho a fé em Deus. Se a gente for à vontade de Deus, vou conquistar esse sonho de ser vereador de Curitiba e melhorar a vida da comunidade e de todos os bairros ao redor de Atuba, né? Como está bem, regiões metropolitanas de Curitiba. A intenção é ajudar todos. Eu não sei ainda como funciona isso, mas eu tenho... Venho fazendo um trabalho muito lindo. Arrumei toda a comunidade onde eu moro. Luz, saneamento, pavimentação, né? Não definitivo, porque não consegui ainda, mas pedendo fazer isso. O que mais tem a falar? Somando, tenho 1.069 solicitações concluídas em Curitiba, Paraná. Tanto na comunidade como fora da comunidade. E sobre a Casa Salinas, como eu falei, né? Não deu pra fazer, mas... Tem um vídeo que eu publiquei, acho que ontem. Quem quiser assistir, fique à vontade. É isso aí. Ao YouTube, que estão no WhatsApp, da página do Facebook, em busca do mistério. E no WhatsApp, no bate-papo, eu vou visitar os seus canais, tá? Eu estou tendo um pouco de imprevistos na minha caminhada de vida, Mas, graças a Deus, Jesus me dá vida, né? Dá saúde. Hoje é o meu 27º dia de vida saudável, mesmo que a pesca, com a maldição do vírus, né? Do ataque biológico. Mas, Jesus me fortalece. Então, deixei uma ótima noite. Esse vídeo tem informação pra quem está no meu canal, né? Abraço a todos. Boa noite. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E se quando você for dormir, se revista da madura de Deus, e ora, né? Busque a Deus. Foi Deus que acredita em você como acredita em mim. Tudo que eu sou hoje, foi Deus que me promoveu. Beleza? Salve. Tchau. Tchau.